Era uma lua bonita e uma lágrima aflita E era uma falsa maldita Corroendo meu coração E era uma ferida aberta Sangrando a cruel paixão E era uma rua deserta Pra caber a solidão E o grito atroz do silêncio Se cristalizou no ar Deu-se um estrondo por dentro Era a alma se amortinar Tudo ficou muito tenso Em redor começou tudo a rodar E a valsa então me matou com a clave de far Era uma lua bonita e uma lágrima aflita E era uma falsa maldita Corroendo meu coração E era uma ferida aberta Sangrando a cruel paixão E era uma rua deserta Tudo ficou muito tenso E o redor começou tudo a rodar E a valsa então me matou com a clave de far E a valsa A CIDADE NO BRASIL